E o Toron apareceu aqui na tela, isso quer dizer que a gente vai fazer aquele all-in aqui, gastar nossas geminhas até pegar aí o nosso Rádio de Toro, um personagem aí que não tá prometendo muito aí na expectativa da maioria dos jogadores. Enquanto eu dou aquela summonada aqui, né, a gente vai bater aquele papo, né, pra usar, enquanto a gente vê aí o desastre ou não, né, das nossas summonações aqui do Rádio de Toro. Esse personagem que eu, até que eu gosto dele, né, pra variar, né, o que eu mais curto são a lore dos personagens do Lost Canvas, porque, ao contrário da saga clássica, os Cavaleiros de Ouro realmente tem o seu protagonismo lá, enquanto na saga clássica é mais focado nos protagonistas bronze mesmo. Lá, aqui não, Lost Canvas, o que a maioria dos jogadores hype também Lost Canvas é isso, o seu protagonismo de dois, três episódios de cada Cavaleiro de Ouro aí que tem o seu Zola Fox. Mas vamos lá, então, o nosso Toro Lost Canvas, ele tá aqui na tela, né, vamos ver onde que eu vou tentar aqui as minhas primeiras tentativas aqui. Ah, antes de ir pras primeiras tentativas, a gente tem que fazer as trocas, né. Então, beleza, cadê aqui a... Ah, como fala? A Roda da Infortuna, ver se vamos pegar as minhas épocas aqui também, que isso aí facilita, alguns fragmentos que nunca aparecem, fragmento, ó, Cosmo, Vontax, Estelar e Amizade. Agora é Amizade, quer ver, ó. Viu? Eu tô bem, só hoje de manhã que eu errei, né. Mas vamos lá, cadê aqui a troca limitada? Ah, vamos até rodar isso daqui também, vai que dá boa aí pra gente também. Cadê aqui as minhas? É bom que eu já fico registrado aqui o caça-o-tesouro pra ver se vai dar boa no caça-o-tesouro ou não. Pra variar, nunca dá, né, mas não custa nada deixar registrado alguma sorte que possa aparecer. Não, não vai aparecer porque a gente tem aqui o problema do inventário, né. Aqui também tem esse problema do inventário, deixa eu ver se eu divido aqui bastante coisa. É, tinha bastante pecinha ali também. Ah, cadê aqui? E a roda da infortunia, não, o caça-o-tesouro, né, beleza. Ó, então aqui veio nada, ó, cinco fragmentos, muito bom. Aqui veio o pé de ativação. Aqui veio nada, nada. E a última, veio um buquê. É, veio pior do que da minha conta, da minha outra conta, né. Então, vamos agora começar aquelas sumunações aqui básicas e ver se vai dar boa, né. Então, cadê, cadê? Águia, golfinho. Eu nunca acho, né, os personagens. O afrodite de peixe não tá ali. Temos o xionzinho aqui, a esquila. Beleza, então vamos... Não, no rags não, né, cara. Vamos na pandorinha. Pandorinha pra ver se a gente pega aí umas comandantes. Ela que gosta de ficar atirando a gente também dos cavaleiros de ouro. Vamos lá. Beleza, começamos muito bem com dois fragmentos, bem na média mesmo. Vamos garantir aqui, então, nossos 30 diamantes. Ah, e falando em gema, não esqueça de ir lá no aplicativo da GT, tá, galera. Já resgatei a minha geminha diária lá do aplicativo da GT. Então, ganharemos 7 gemas até a próxima terça-feira. Não esqueça de ir lá no aplicativo da GT fazer o seu resgate. Então, falando aqui um pouquinho das minhas expectativas do rádio de touro. Eu vou ver se eu encontro vídeos dele nos top rank aqui pra compartilhar com vocês. Mas não tenho muita expectativa que isso vá acontecer com uma certa frequência. Talvez, quando aparecer mais o Mood Divino, a galera pode usar ele mais como opcional também. Mas ele, pra jogar com o Mood Divino, tem que estar com as suas skills bem upadas. E eu estou querendo deixar ele bem upado, viu? Esse é o problema. Porque, tipo assim, eu queria deixar ele 1-1-5-5. Beleza, vou deixar ele 1-1-5-5. O que que acontece se eu deixar ele 1-1-5-5? Que eu vou gastar 20 livros, vou ter 1 de retorno, vou ficar com 19 livros. Se eu gastasse mais 3 ou 2 e meio, eu deixaria ele... Não, quer dizer, se eu deixasse ele 1-4-5, já estaria 1-1-5-5 é quase 1-4-5-5, sabe? Então, tem esse lance. Ainda estou pensando como eu vou deixar ele. Eu poderia deixar ele 3-4-4 também, uma build um pouco mais barata. Não, é... O problema é que tem que deixar ele 4-4. Aí, nossa, eu ainda estou na dúvida de como eu vou deixar o meu aqui. É tenso. Como vocês vão deixar os seus? Pra quem for pegar, olha... Olha o Artemis. Bonitinho. Nessa conta aqui é bonitinho pegar a Artemis, porque... Não tem muita... Aqui a Artemis é full-3, né? Com a maioria dos personagens. Inclusive, o touro aqui, eu devo deixar ele full-3 também. Vou upar todos os skills dele. Olha... Olha quem que está chamando. Olha quem que está chamando aí. A Obafka. Esse personagem que está muito hypado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não testei. Eu só vi que ele está com o CR lá, né? Eu fui na aprovação. Deu esse ataque básico dele só pra ver se ele estava com o CR, tá? Mas eu ainda vou testar e vai ser o próximo vídeo aqui no canal, né? O Mita aí. E ele teve alterações positivas, inclusive. Eu devo trazer aí dois a três vídeos aí do Albafica entre essa semana e semana que vem também. Né? As minhas primeiras impressões, talvez um vídeo de combos e sinergia. E tentar procurar ele nos duelos galácticos. Eu acredito que ele vai aparecer. Poxa, o de seus lindos. Os SSX aqui tá... Tá delícia. Né? Tá delícia. Vamos ver aqui o que mais vai acontecer. Eu acho que o Rato de Touro, ele não está no meta tão favorável pra usar sua obstrução, né? Porque a gente tá com meta muito e causa pouco dano em vários hits que causam grande dano. Então isso aí complica um pouquinho na somatória do dano dele também. Mas vamos ver o que vai acontecer aí com os próximos lançamentos, né? Tem um Elcid ainda que não foi revelado. Provavelmente eu vou dar preferência pro Elcid, caso seja ele a sair amanhã, né? O Elcid é a prioridade. Depois aí que vem o nosso Touro. Poxa, isso aí será que é um sinal de a gente querer correr atrás aí do Mu? Será? Vai saber. Então vamos lá. Parece, cara. Parece Touro. A galera já não tá com hype e ainda não quer, não quer, ainda quer que o flop ainda, onde você, as minhas geminhas? Vamos em outro lugar aqui. Vamos lá, Yuzuhirra. Yuzuhirra barra Kaed, né? Tem as duas aí pra gente, dá uma conferida. Só A, né? Só A. Nossa, não veio nem fragmento. Não, depois não veio fragmento. Vamos aqui na Saoro e Sashatena. Não sei se as três eram no mesmo lugar. Então vamos lá. Para de vir de golfinho. Ó, e veio outra ainda. Pô, aí depois a gente pegou dois AX, SS, né? Dois AX, melhor dizendo. Parou de vir, né? A sorte já foi embora. Gente, cadê o Verônica? Cadê o Verônica? Tá fazendo aquela falta. Tô querendo muito testar ele, né? Tava sempre hype aí testar ele com o Thanatos e... Pô, ele veio antes do CR do Thanatos e... Até hoje eu não tenho ele pra jogar. Tá muito triste isso. Ah, vamos ver aqui. Pô, eles podiam lançar as versões... Eu acho que não vai acontecer. Poderiam lançar os classe A versão Sapuri. S, né? Seria tão legal ver eles como S aqui no game. Ver o Misty... Eu não lembro quem que fica aqui, Sapuri, né? Se eu não me engano... Foi cortado no anime, né? Ou não foi cortado no anime. Ou... A galera Sapuri. Que eu lembro que tem. Eu acho que já vi no canal Kaxuex. Alguma coisa falando sobre. Mas agora realmente eu esqueci. Mas eu acho que tem isso. Ou estou confundindo com Lost Canvas. O Lost Canvas eu tenho certeza que tem. Que ele parece até no anime. Eles com os olhos sangrando e tal. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Então, já vamos para quase 10 minutos. E ainda não pareceu o nosso tourão. Mas pareceu aí o Cardio, né? Aquele personagem que está aí, ó. Talvez sendo o próximo CR. Que eu gostaria muito que fosse ele, né? Ele é a segunda unidade que tem mais tempo de game sem CR. Do Zesse, né? Perdendo apenas para o Sukiyo. E ele é muito simpático aqui, né? Tinha que ter uma carinha mais de mal. Uma carinha mais de chato igual ao Wellwick, né? Um carinha muito sorridente. Ele não é um cara sorridente. É um cara mal-humorado. Quer dizer, pelo menos eu acho que ele é, né? Então, vamos lá. Estou na metade dos fragmentos aqui para pegar o banner. Deixa eu ver. Estou com... Não, estou na metade não. Estou com um terço. Um terço. Vamos lá, Juna, então. Vamos ver o que acontece aí com essa Juna. Já foi aproximadamente 200 geminhas aqui. Né? Se a gente está em um terço, o cálculo final é o quê? 600 gemas, né? O negócio aqui não está bonito. Não está favorável para mim. Então, vamos lá. Cadê, gente? Que tristeza. Vamos lá, então vamos para o Centauro. No Centauro, o Touro é tudo muito parecido, né? Mas a gente foi no Lobo. Foi no Nash. O Nash é um bom caçador. E ele vai vingar aqui. Falando um pouquinho sobre estratégias que eu pretendo utilizar na minha conta. Veio barato, galera. Veio barato. Não sangrou as minhas gemas desta vez. Pô, essa conta está sortuda, né? Na outra veio com 300 sumos aproximadamente. Essa aqui veio com uns 200. Vamos conferir o tanto que veio aqui. Toma laser na cara de Robocop. Porque esse aqui, eu poderia ter uma skin de Robocop. Que cairia muito bem no nosso touro, Lost Canvas. Pronto. Chegada aí. Então, na minha conta. Então, em uma das contas já garantiu o meu. Talvez eu poste ou aqui no gameplay na segunda-feira. Ou posto lá no canal de lives o meu compilado da minha conta secundária. Beleza? Mas aí já vou fazer alguns testezinhos aqui. Já com o nosso touro, Lost Canvas. Já garanti ele um pouquinho aqui. Pelo menos flopadinho. Tudo três. Mas, enfim. Não deve imitar tanto. Por ele ser um personagem muito baseado em status. Essa conta aqui ainda não tem os pavilhões tudo full. Mas a gente brinca lá no ouro de qualquer forma. No caso. A minha estratégia com ele não tem muito mistério. Eu acho que eu devo usar ele com cura mesmo. E com chum mm. Seria a minha vibe que eu devo querer utilizar ele. Mas só uns testes provisórios. Só para trazer aí, no caso, as minhas primeiras impressões. E veredito dele na primeira semana jogando com ele. Mas o que eu vou querer mesmo hypear mais ele. Vai ser com o Mu Divino. Que vai chegar daqui quatro semanas. Não está muito longe para chegar aí o Mu Divino. Vamos ver se eu vou curtir. Deixar ele fixo em algum outro time. Mas pelo que eu já testei. Pelo menos do Eros Sagrados. Que eu tenho ele lá no servidor chinês também. Eu não estava assim. Nança. Curtindo tanto não, né? Mas. Só para completar aqui a coleção. Para os próximos personagens de Lost Campus. Que aparecer. Tipo. Ou receber CR. Tipo Cardia. Que vai receber CR aí também. Vai ter aí. Não, Cardia não. Quem. Só os próximos Lost Campus. Quem já lançou não tem vínculo com ele. Então temos aí. Vários personagens de Lost Campus. Que é aquele que mais lança no ano. Vai ter vínculo com ele. Para dar aquela valorizada. Né? Quem resolveu esquipar ele. Não acho que é uma escolha tão. Pai assim. Né? Mas quem tiver gêmeos. Pega só pelo Codice. Tá galera? Pelo templo. E pelos próximos Lost Campus. Que deve ter vínculo com ele. Mas fazer o investimento dele. Está um pouquinho complicado. O Alcide deve ser lançado ainda essa semana. Assim que lançar o servidor de teste. Aí vocês avaliam se vão querer esquipar o Alcide ou não. Se querem esquipar o Alcide. Pode ser uma opção fazer um investimento no Hasg. Mas lembrando. Depois do Alcide. Deve ser um SSX. Então é isso galera. Vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.